Música Olha lá, estava passando e a gente viu um cachorro, eu falei, quer dizer, eu acho que é um cachorro, olha lá, não é um cachorro? É um cachorro. O que será que está fazendo? Acho que deve ter caído, né? Vai levar a casa que está passando. Caiu. Aí ele se protegeu ali, né? Você é quebrado? Isso aí. Tadinho, bicho. Tá morrendo de frio lá, ó. Ai, gente, que dói, filhote. Vai morrer. Você pode resgatar ele? Pode. Vem cá, bebê. Vem, vem, vem. Vem. Amor, põe aí o teu chapéu na frente. Vem cá. Ai, que pecado. Vem. Como é que a gente pega um bichinho desse? Vem lá. Oi? Vem lá. Vem cá. Vem cá, bebê. Se ele ficar, ele vai correr. Vem cá. Ajuda você, ele, amor, segurando aí alguma coisa? Vem cá. Vem, menino. Você não pode ficar aí, não, minha. Vem cá, vem. Dá um salaminha pra mim. Porque aí, de repente... Oh, tem aqui. Vem cá. Vem cá. Tá tremendo. Tá tremendo, coitado. Ai, que dó. Vem cá. Mas quer te ajudar, seu doido, vem. Será que ele é bravo? É, tá com cara de ser bravo. É, de repente, se chega lá e te se morde, é complicado, né? Salaminha bom? É, mas a correnteza vai levar. Colocar na ponta de alguma coisa? É. Deixa eu ver se a gente consegue... Agoçar ele. Tá com medo. Ele tá com medo, sabe quando ele tá com medo, não sabe o quê? Ele tá mais assustado com qualquer outra coisa. De repente ele vem, ele pega a confiança e vem. Se ele fosse atacar, ele teria levantado os dentes, não sabe? Ele não mostrou os dentes, em nenhum momento. Pega mais um salaminha, vamos ver. Vem cá. Vem. Eu vou chamar ele de Jorge. Jorge, o rei da floresta. Vem cá. Vem cá, vem. Vai esconder, né? Ele tá com medo. Tá com medo, tá com... Você quer saber, ele foi abandonado aí, eu acho, sabia? Ó, agora ele vem. Pega mais um aí, vai. Eu também tô achando. Agora ele vem. Os caras pegaram, pararam o barco aí e jogaram ele. Jogaram ele. Pra morrer. Vem cá, vem. Vem cá, vem. 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 Agora me dá um que eu vou tentar chamar ele com a mão. Pecado, tá vindo, tá vindo devagar. Se me é devagar, que ele tá vindo. Ó. Ai, que pecado. Olha o frio. Vem. O problema é pegar ele, pra trazer. Vem aqui. Vem aqui pra cima, vem. Vem. Vem aqui pra cima. Vem. Ele não é bravo, não. Vem aqui pra cima, vem. Olha o frio e olha o medo. Vem, sobe aqui. Vem, Jorge. Jorge. Vem. Jorge. Vem cá. Vem, bebê, vem. Vem, vim. Vem aqui pra cima. Vem. 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 Que dó, gente. Que gente ruim, né? Que fizeram com você. Ah, não tem queijo. É o barco do pessoal, não. É o nosso. Não tem queijo. Tem que ser salão. Tem que ser salão mesmo. Vem aqui pra cima, vem. Vem. Vem aqui pra cima, vem. Vem aqui pra cima. Vem. E segura o barco, olha que ele tá vindo. Não, ele já. Vem aqui, Didi, né? Não. É. Ô, Didi. Vamos pedir mais salame. Olha o que nós achamos aqui. Vem cá, bebê. Vem cá. Achamos um cachorro aqui. Moça. Cachorrinho. Cachorro. Um cachorro. Cachorro? Cachorro aqui. Cachorro. Abandonaram o cachorro aqui. Vem cá, vem. A gente tá dando salaminha pra ele. Acho que acabou já. Ele tava morrendo de medo. Ele não vinha nem a pau. A gente fez isso. A gente foi dando na varinha um pouquinho de salaminha. Mas morrer. Ele foi caindo e morrer. Vem cá. Vem lá pro barco. É, vem lá pro barco. É, o problema é pegar ele aí. É lá no barco. Tem como ele ficar. Tem um barco de apoio lá. Então, ele tinha que vir pra cá. Não, ó. Ali, ó. Que menininho. Aí. Não, vocês ouviram que ele chorava quando a gente chegou perto, assustado. Vem. Pode brincar. Vem que vai deixar. Troféu. Vem cá, vem. Dá mais um salaminha aí. Ainda tem? Vocês não conseguem chegar perto, não? O problema é... Eu não sei se morde, né? Pega mais aí. Não vai, não. Ele não vai morder. Vem, vem. Dá salaminha. Vamos precisar de salaminha do vizinho também. Porque acho que aqui acabou. Só mais um. Mais dois. Toma. Tem dois aí. Ele tá com o olhar muito desconfiado. Por isso que acho que jogaram ele. Ó, amor. Será que ele tá machucado ou não, né? Não. Não tá não. Eu acho que não. Mas você não pode cair. Sobe aqui. Cá. Pega um salminha. Tá. Tá. Cá, vem. Vem cá, ninguém. Vem cá, ninguém. Vem cá, ninguém. Vem cá. Vem cá, ninguém. Peguei. O problema é que você não sabe se você pegar ele e morde, né? Tá, vem. Quer dar mais um? Fazer um laço. Vem. O cabo da lanche joga para os dois deles. Laçar para os dois deles. Não machuca? Dá uma cordinha aí. Ai, gente. Mas aí sim ele vai ficar bravo. Não. Fica bravo. Só separa só o salame, amor. Vou devolver para eles aí a coisa. Tá, vem. Vem, 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 vem. Amor, tira o salame daí, me dá. Pega mais um. Agora você tem equilíbrio, você tá laçado? Amor, pega mais um. Vem cá. Não precisa mais não. Vem cá, sobe, sobe. Sobe, vem. Vem. Sobe, sobe. Vem. Aê, meu garoto. Eê, belezinha. Pode dar um cadastro assim para ele. Dá mais um pedaço. Dá mais um pedaço. Não chanta ali. Não joga um chão para ele. Peraí. Sabe, sabe, né? Tchau. Criador de cachorro, né, malto? Tá. Só bem. Vai ficar à vontade. Vai lá, vai lá. Toma aqui. Vem cá. Olha o medo dele. Deixa ele, deixa ele. Pode ir para mim que agora ele vai ficar à vontade. Boa. Vamos levar ele lá para o barco. Vamos testar lá e depois vai pescar. Então nós salvamos uma vida. E aí, vamos lá. E aí, belezinha. Vai se balançar tudo. E aí, belezinha. É, cala. E aí, tá bom, né? Pronto. Só usar inteligência, né, mano? Mas você não fala, eu não tava... Dá um tchau aqui, mano. Eita, nós. Agora molhou todo mundo. E aí, belezinha. E aí, belezinha. E aí, belezinha.